Com o objetivo de incentivar o consumo de verduras e hortaliças, a Embrapa Hortaliças mantém um site na internet com informações de receitas e dicas de como comprar, conservar e consumir esses alimentos. É o Hortaliças na Web. Além das dicas, o site também informa sobre a origem de cada hortaliça e seu valor nutritivo. Conheça o site no endereço www.cnph.embrapa.br barra hortaliças na web.